Na Catedral da Sé, em Olinda, a missa em homenagem a Santo Antônio foi celebrada para os seminaristas. Aqui está guardada essa relíquia de Santo Antônio com um fragmento do corpo, que veio de Pádua, na Itália. Já na Igreja de Água Fria, no Recife, tem visitação o dia inteiro e distribuição de pães. Santo Antônio sempre ajudou os pobres e se manteve essa tradição e que sempre, inclusive nas terças-feiras, aqui acontece bênção dos pães e são distribuídos pães de Santo Antônio. Não só na procissão, dia de procissão, mas o dia todo para alimento dos pobres. Aqui a missa principal será celebrada às quatro da tarde. Depois terá procissão. O santo está perto do altar. Ao lado da imagem, os fiéis agradecem pelas graças alcançadas. Dona Rosemira e a filha, Conceição, vêm todos os anos para cá. Adoro o Santo Antônio. Tenho fé nele. Demais. Todo ano a gente está aqui agradecendo a Santo Antônio pelas graças alcançadas. E eu agradecendo por mais um ano de vida da minha filha, que está fazendo aniversário hoje. Na igreja também estão sendo vendidos produtos em homenagem a Santo Antônio, que custam entre 5 e 60 reais. E do lado de fora, no pátio, foi preparada uma quermesse para quem aprecia comidas de milho. É o dia todo de festa e homenagem. Santo Antônio nasceu em Portugal e viveu até os 36 anos de idade. O santo foi reconhecido pela igreja católica pelos milagres que os fiéis atribuíram a ele e por ter uma vida dedicada aos mais pobres, mas se tornou famoso mesmo entre as mulheres que procuravam um marido. Ele é considerado um santo casamenteiro. Santo Antônio é um grande santo da igreja. É um exemplo daquele que viveu em comunhão plena com o Evangelho, em comunhão plena com a Eucaristia. Um homem que vivia de acordo com a verdade. Santo Antônio tinha grande fama de milagreiro. Foi um dos grandes santos da igreja que, em vida, operou mais milagres. E isso, para nós, é um grande exemplo de fidelidade ao Evangelho, à vocação e à missão de franciscano. Todos os cantos hoje, as igrejas, as comunidades, as capelas, festejam este grande santo português que o brasileiro se identifica tanto com ele, tão amado e tão querido por nossa gente. Então, vamos lá.